Oferecer R$ 5.000 em um projeto de padrão de entrada é caro. Então, por isso que eu falo muito a questão de, se você vende algo comparável, você vai ter esses comparativos no mercado e, muitas das vezes, a tomada de decisão vai ser em cima de preço, quando não se tem diferenciais. E esse universo da consultoria, uma das coisas que eu acho muito interessante é entender como conectar consultoria em tudo. Eu fiz questão de conectar a consultoria em algo muito, aparentemente, fora do normal. Aplicar consultoria para vender uma subestação, a montagem, projeto, montagem de uma subestação, eu já mostrei, porque eu falei que uma subestação pode trazer economia, então aplica GMT. Beleza, eu já falei isso para vocês. Mas eu queria justamente mostrar, na prática, algo que seja um pouco fora do comum. E eu não quis nem colocar a parte de instalação e mão de obra, eu queria fechar só a solução empacotada com um projeto. Eu vendi para o cliente foi o quê? A elaboração e aprovação do projeto do padrão de entrada. E aí, como eu implementei a consultoria para potencializar a solução por completo? Porque eu não vou entregar o cliente só um projeto, isso é o primeiro ponto. Se fosse entregar só um projeto, estava caro, R$ 5.000. Eu não ia cobrar R$ 5.000 para o cliente. A média da região local aqui, pela categoria, se fosse só projetos, é em média R$ 1.000, R$ 1.200. No máximo, projeto de baixa tensão, trifásico, para medição individual, que não é tão complexo. Porque tem projeto de categoria T5, que muitas das vezes é um pouco mais complexo. Então é na faixa dos R$ 2.500. Só que, quando você utiliza o diferencial, principalmente nesse serviço, o cliente já tem uma instalação existente. Não era uma ligação nova, o cliente já tinha uma medição, categoria T2. Vai fazer esse aumento de cargas, vai entrar cargas especiais. Então eu comecei a linkar tudo isso para poder trazer essa realidade. Então quando eu instalei um analisador de energia para passar uma semana medindo no cliente, eu não tinha passado proposta para o cliente. Muitas das vezes, dependendo da situação, se não vai gerar economia financeira, aplicando o GMT, no caso, para esse cliente, eu não instalo o equipamento sem fechar um valor X, já desse relatório, para depois, em cima do relatório, cobrar e fechar o projeto. Então aqui eu quis justamente assumir 100% dos riscos. Então instalei o equipamento, deixei durante uma semana, analisando. E aqui eu já quero trazer alguns elementos importantes, para poder agregar valor. Em relação a essa postura, muitas das vezes a gente pensa que só o nosso conhecimento vende. E isso não funciona no universo de negócios. As pessoas contratam as pessoas que têm posicionamentos diferenciados. Dependendo da situação, não economiza. Uma maletinha de ferramenta bacana, com carrinho, com os equipamentos. Depois que eu comecei a mostrar os equipamentos funcionando, Ou seja, esse posicionamento tecnológico, para poder estar fazendo, de fato, um diagnóstico na instalação do cliente, e o cliente visualizando tudo, isso daqui são elementos importantíssimos para aumentar a percepção de valor. E não só aumentar a percepção, mas, de fato, agregar valor na solução que você vai estar oferecendo para o cliente. E não só aumentar a percepção, mas, de fato, agregar valor na solução.